Me dá Camila Rodrigues aqui, volta comigo aqui falando sobre o calor, um problema seríssimo, não seríssimo. Caiu uma chuvazinha no final da tarde de ontem, durante a noite, ali em algumas regiões, parece que iria dar uma aliviada, mas nesse momento meus termômetros aqui corporais estão marcando 50 graus. Camila Rodrigues, até quando a gente vai viver nessa verdadeira sauna? Pois é, Luares, boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Hoje eu escutei na rádio um termo que eu achei muito engraçado. A gente está vivendo numa air fryer, porque a gente está tendo um movimento circular mesmo, né, desse calorão aqui em cima do Brasil. E é esse nosso, a nossa sensação, né, de estar dentro de uma fritadeira elétrica. Eu estou na Praça Cívica, nesse momento 34 graus aqui. Ontem foi o dia mais quente do ano, 39,3 graus, a temperatura mais alta registrada no ano, com a menor taxa de umidade relativa do ar, chegando a 11%, o que acende muito o alerta, principalmente por parte da Organização Mundial de Saúde, né, Luares? Fica até difícil de respirar. A gente teve a chuva e para a gente entender a importância dessa chuva, Luares, entre 3 e 18 horas, entre 15 e 18 horas, choveu um pouquinho, né, umas chuvas irregulares, diminuiu, a temperatura caiu 12 graus por conta daquela chuvinha, aquele chuvisco, para a gente ter uma ideia. Então, no final do dia de ontem, a gente já começou a sentir aquele climinha um pouco mais a menos, ventos mais a menos. A Elizabeth Alves, que é meteorologista aqui do Instituto Nacional de Meteorologia, vai falar para a gente, e agora, para os próximos dias, vai melhorar ou vai continuar a gente dentro dessa air fryer? Boa tarde para você, Elizabeth. Boa tarde, boa tarde, Luares, boa tarde a todos. Sim, a gente vai começar a ter um alívio nessa temperatura. Hoje ainda não, ainda temos aí temperatura prevista para 38 graus, amanhã também, ainda não cai tanto na quarta-feira, mas a partir de quinta-feira aí sim já melhora um pouco. Mas é aquela melhora, Luares, que sai dos 39, 38 e vai aí para os 36, né? Porque esse período agora é um período quente, a média é de 34 graus, então cai aí para 36, chegando próximo aí da média, mas ainda vai favorecer a questão da sensação térmica por conta da chegada das chuvas, né? Que é o que a gente está esperando, já começou a ocorrer ontem aí isoladamente. E a frente fria vem contribuir aí a partir de quinta-feira em espalhar essas chuvas, né? Pela região, principalmente centro-sul do estado aqui de Goiás, trazendo mais chuva. E aí tem aquela condição, né? Pancada mais intensa, pode ter radiada de vento, granizo, principalmente na região sudoeste, a região sul, vem sob essas condições, né? Então, até lá a gente vai ter essas chuvinhas aí pontuais, até na quinta-feira. Hoje tem previsão, pode acontecer novamente essas chuvas e normalmente ocorre depois das 15 horas. Então, por isso que a gente ainda sente o calorão, né? Como foi ontem e depois ocorre aquela chuva e melhora aí a temperatura. Agora, o que chama atenção é essa potência da chuva. Mesmo que de forma irregular, em apenas algumas regiões, ela teve a capacidade de diminuir aí em 12 graus a temperatura. Por isso a importância dessa chuva para amenizar, né, Elisabeth? Exatamente. Ela vem amenizar e quando ela espalha, né? Quando é mais geral, aí melhora mais ainda, né? A sensação térmica melhora, porque melhora a umidade, a temperatura cai. Então, respirar fica melhor, né? A atmosfera fica mais limpa e aquela sensação de que a gente está respirando bem. Então, realmente, só com uma chuva mais especializada para a gente ter essa condição aí, que é a partir de quinta-feira. Agora a gente vai receber essa frente fria e a gente vai entrar em outubro já na próxima semana. Como que a gente vai entrar em outubro? A gente pode ter outros picos de temperatura, outra onda de calor como essa que a gente está vivendo? Sim, outubro ainda é um mês quente, né? O início das chuvas é irregular. Então, temos agora a previsão até o início da próxima semana e pode dar um intervalo sem chuva novamente e volta a levar a temperatura, né? Ou seja, um pico, ainda podemos ter pico de 40 graus? Podemos no mês de outubro. Mas a tendência no momento é que esse intervalo com esse pico é poucos dias, três dias no máximo aí, né? Pode dar também uma semana, mas essa condição, assim, de um período de duas semanas com essa onda de calor, ela não está sendo prevista no momento. E aí, realmente, para entrar no período chuvoso, é a partir da segunda quinzena de outubro que a gente vai ter um volume maior de ar. Exatamente. Aí, quando começa a formar aquele canal de umidade que vem desde a região norte, junto com a frente fria que vem da região sul, aí sim começa aquela chuva mais espacializada, tendo chuvas com mais quantidade, aí melhora as condições, principalmente para a segunda quinzena de outubro. E a frequência é a tendência aí mais para novembro, porque esse ano a gente está aí com o fator do euninho, né? Então, contribuindo aí para essas temperaturas, o oceano atlântico também mais aquecido e também favorece aí corrente de ar mais quente, trazendo também, contribuindo aí para essa temperatura mais elevada. E tem a questão também do aquecimento, né? Do aquecimento global contribuindo aí também. Então, são vários fatores que contribuem para a gente ter essas condições atípicas. Elisabeth, assim, depende, às vezes, do local que a gente está. A gente está na Praça Cívica, né? O Loares tem aqui muitas árvores, é uma região mais arborizada, então a gente sente menos o impacto. Eu costumo dizer que a Praça do Bandeirante é onde pega fogo, porque ali a gente tem muitos prédios, o asfalto, então tudo contribuindo para deixar a temperatura do lugar mais quente. Exatamente. A gente vê essa condição. A gente está aqui à sombra, né? Imagina a gente indo ali para o sol, aí começa a transpirar. A sensação térmica é mais ainda, porque a radiação está direta, então a gente faz a medição da temperatura, a sombra, né? Num abrigo meteorológico, que é feito de madeira, a circulação do ar também ali é impedida, então realmente só da temperatura. Mas imagina quem está trabalhando exposto ao sol, né? Então a sensação térmica aí varia aí de 5 graus ou até mais aí de 5 graus. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Aloares. Lá em casa eu estou adotando a seguinte estratégia, ligando o umidificador de ar, porque é importante também, principalmente para a gente que tem problemas respiratórios, e o ar condicionado também para ajudar, porque senão realmente não dá para dormir. Mas como a Elisabeth ressaltou, a partir de quinta-feira a gente já vai conseguir respirar um pouquinho mais aliviado com a chegada dessa frente fria. Volto com você. Tomara, viu? Porque eu já fico pensando também na conta de energia que vai vir no final do mês, né, Camila? Que está todo mundo usando ventilador, ar-condicionado, umidificador, está todo mundo em desespero tentando aí sobreviver. A conta de energia vai vir mais cara também. Agora, além do calor, Camila, moradores de Senador estão enfrentando muitos problemas por falta de água. A Eloá está dizendo aqui que ela mora no Vale das Brisas, em Senador Canedo, tem três semanas, três semanas que eles estão sem água, já não sabem mais o que fazer, e os moradores estão pedindo socorro lá em Senador Canedo. Obrigado, viu, Camila? Ou seja, vários bairros, praticamente toda Senador Canedo passando pelo problema da falta de água, isso é muito sério, muito sério mesmo.